Glamourosa, rainha do funk, poderosa Olhar de diamante nos envolve, nos fascina Ajeita o salão, balança gostoso e quebrando até o chão Glamourosa, rainha do funk, poderosa Olhar de diamante nos envolve, nos fascina Ajeita o salão, balança gostoso e quebrando até o chão Esto é para todas as mulheres que se quedan ali com seus homens Não importa se têm dinheiro, não importa se são ricos ou pobres Elas se quedan as boas, as malas, se guerran na rua e se passam as balas Se vem a mona, te esconde o dinheiro e o trabalho e não diz nada Uma mulher de verdade, uma mulher que respeita Uma mulher na rua, na cama, uma louca pra que o sepa I've been thinking about you, baby Tô pensando em ti I've been thinking about you Estou pensando em ti Glamourosa, rainha do funk, poderosa Olhar de diamante nos envolve, nos fascina Ajeita o salão, balança gostoso e quebrando até o chão Glamourosa, rainha do funk, poderosa Olhar de diamante nos envolve, nos fascina Ajeita o salão, balança gostoso e quebrando até o chão Ela conhece a rua, ela não quer detalhes Ela sabe lá jogar, já tu sabes, diz a verdade Porque ela não está para os jogos Ten cuidado que te corta os jogos Ela se move e se morre por ti Tens que ser sincero Uma mulher de verdade Uma mulher que respeita Uma mulher na rua, na cama, uma louca pra que o sepa Glamourosa, rainha do funk, poderosa Olhar de diamante nos envolve, nos fascina Ajeita o salão, balança gostoso e quebrando até o chão Glamourosa, rainha do funk, poderosa Olhar de diamante nos envolve, nos fascina Ajeita o salão, balança gostoso e quebrando até o chão Ela é minha reina, ela é minha todo Eu dou a vida por ela Ela é minha reina, ela é minha todo Eu dou a vida por ela I've been thinking about you, baby Estoy pensando em ti I've been thinking about you Estoy pensando em ti I've been thinking about you, baby Estoy pensando em ti Thinking about you, baby I just want you to know